Galera, tudo bem? Se você está gravando um vídeo aqui de um corredor, eu acho que não morreu, não é? Se eu morrer, acaba o vídeo. Bom, então bora lá. Esse vídeo vai ser um vídeo assim, bora lá. Boa noite. 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 Nossa, isso é só. Nossa. Muito bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.